O que é isso? Já peguei Peça de joelho, peça de joelho Bora Se ajoelhar eu dou Bora Peça de joelho, cartão Tá aqui, ó Coitada Tá aqui, irmão Se impedir de joelho eu dou Implore, beijo nos meus pés Beijo nos meus pés Vai bagunçar minhas roupas, hein? Vai bagunçar minhas roupas, né? Beijo nos meus pés aqui, ó Coitada, pode deixar minha capa aí, viu, fi? Pode largar minha capa aí, tô avisando O cara tá bom Bora Beijo nos meus pés que eu dou Bora O combinado é esse, bem Se beijar eu dou Fora isso, amor Coitadinha Deixa minha zão pra ir, Naxon Esse negócio é tão fedorento Mentira, eu amo isso Cadê o meu? Malbec vazio Ô, meu Deus, meu Malbec nove Que eu peguei esses dias aí Malbec vazio Fecha tua cara, rapaz Vai beijar meus pés Eu vou baixar o cartão Ainda dou R$50 Se beijar, ó Eu sou vingativa Se humilhar Dizer que eu sou rainha Vê os meus pés Bora Que tira Ela que compra Dá os golpes Vem pra cá roubar É ela, viu, pai Ela que dá os golpes lá Você que rouba R$320 de conta Bota nós dois de cara Bota nós dois de cara Bota Me dá água na taça Que eu dou o cartão Bora Não, mas tem outras coisas Que eu vou exigir Não, eu sou água na taça Bora Uma cuspida Coitada Água na taça Deixa eu ver o que eu quero mais Nojita É Deixa eu ver o que eu quero mais Eu quero Que você dobre aquela sombra Que tá em cima da minha cama Arrume meu ala-roupa Eu dou dinheiro Vai querer o que, irmã? Eu sou a irmã que exige Entendeu? Sabe que eu não nego as coisas Você sabe que eu não nego Que eu não nego Bebe fiado Eu tenho que pagar as contas Que bicha viagem Náxia, eu paguei R$40 R$40 também, mentirosa Tu passou R$40 E foi mentirosa Eu paguei R$40 R$40 no meu cartão, bandida Olha que nada É mentirosa Deixa aquela bandida vir aqui Como é? Eu paguei R$40 de raio Que tu pagou Pra comprar negócio Aqui pra tu Ô, amor É cerveja Não deixa de cerveja Cerveja Mas tava bebendo raio aqui Ô, meu amor É cerveja do mesmo jeito Eu paguei Porque não tinha uma rainha Que tinha acabado Agora você me tirou Eu falo uma rainha que me tirou Beija Vai querer Beijar meus pés, irmã? Olha lá Vou pegar esse cartão aqui Coitada Tá aqui no meu bolso, linda Cadê? Eu não vou dar bonita A grana tem o compromisso Eu vou pegar lá Vai, beijar meus pés Eu não vou dar dinheiro Eu não vou dar dinheiro A gente tem dinheiro Pra comprar cigarro Pro vício dela Sabe a bandida Gente, eu vou fazer uma enquete aqui Eu dou dinheiro Pra ela comprar Pra ela comprar o cigarro dela Eu não dou Vou mandar aquela enquete Vocês dizem sim ou não Entendeu? Eu sei que o povo vai dizer não Porque eu só não quero que ninguém Que você fume Mulher agora Mulher viciada Se viciou em cigarro Vai só caipora Vai me fumar O quente todo dia Que mentira Comida toda Lasanha Assuma mulher Que você que vai Náxio Todo mundo aqui sabe O Brasil inteiro sabe Que quem vem roubar aqui é você Eu não gosto de comprar fiado, gata Eu não gosto de comprar fiado, gata Eu vou roubar aqui Mas lá é mais fiado Gente, ela rouba Qualquer canto Rouba qualquer canto, Náxio